E aí, DJ HG! 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 É que a visão das coisas aqui vem do mundo Ela me leva diferente Agora eu sou gerente, ela está diferente de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer, ela vai sentar por... E ela vem, sacolejando a rata na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a rata na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Eu digo que eu sou bonitinho, de fuzil, de fuzil Acende a noite devagar, acende a noite devagar Então se chupa direito, então se chupa devagar Eu passei botar o 10 para me machucar Deixa eu chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa A sua ta boca suave, você tá de fora A mamãe não cheira de pé, que cobre checa A mamãe não cheira de pé, que cobre checa D Oga, oga, oga Oga, oga, oga Volta aí, bora, tô gravando Voltei Vem com a tropa da terrinha, essa é a nossa realeira, o crime com putaria, a minha mistura. Vem com a tropa da terrinha, essa é a nossa realeira, 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 a nossa realeira. Vem com a tropa da terrinha, essa é a nossa realeira, a nossa realeira, a nossa realeira. Vem com a tropa da terrinha, essa é a nossa realeira, a nossa realeira, a nossa realeira, a nossa realeira.